Tudo perdi da infância E não poderei mais esquecer-me num grito A infância só terrei no profundo das noites Agora, espada invisível me separa de tudo De mim, recordo que exultava amando-te E encontro-me perdido no infinito das noites Desesperança que incessante aumenta A vida não é mais presa ao fundo da garganta Que uma rocha de gritos Poema Tudo perdi Do italiano Giuseppe Ungaretti Do italiano Giuseppe Ungaretti